Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui na Estrada Bom, hoje vamos estar fazendo uma via vizinha com esse fogãozinho da Volks Carrinho bonito mano, Volkswagen Cad Vem que não tem esse carro no Brasil, infelizmente né velho É um doblozinho da Volks né Olha aí que bacana, bonito né velho Olha o interior pessoal Top hein mano, furgãozinho bonito hein Os bancos caramelo Nossa notebookzinho aí Tem multimídia Carrinho tá bacana pessoal, vamos nessa Hoje a gente vai tá fazendo viajão hein mano, saindo aqui de Uberaba Via vizinha de 700 quilômetros mano Muito chão hein Dá uma ajeitada aqui O banco já tá pra trás, já tá tudo pra cima Nossa, tá ruim velho, pera aí Vamos nessa Carrinho bacana cara Quero assistir o vídeo passado né mano, a gente saiu de um carro de luxo pra ir pra um entre aspas mais popular né velho Vídeo passado aí a gente tava com Audi S4 eu acho Carrão bem bacana velho Tá deixando o link aí pra quem não assistiu Passamos dos 200 Uma coisa que eu já percebi desse mod Que beleza Apesar de ser o motor mais fraco, mas Não tem freio Então vamos com cautela aí E voltando pro S4 A vez de conseguir passar dos 200 E o melhor pessoal, tinha freios hein Top Bom Vamos nessa cara Vamos curtir a viagem aí Um viajão pessoal Pega pipoca Vamos nessa Mano do céu O carro não tem freio mesmo velho Vou tentar não me acidentar tanto né Mas O nosso carro não freia nada cara Vocês puderam ver né mano Voamos em cima da PRF velho E olha que eu to devagar né mano Que o carro é fraco Enfim Vamos nessa Formar o CDX Progâng Não 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 Entra Liberta Ficou Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?